E aí pessoas que estão me assistindo? Galera, tem um cantor que vocês me sugerem muito pra ouvir que é o Recon Sapiencia Eu acho que eu nunca ouvi uma música desse cara, eu não sei nem como que é o rosto dele Nos meus últimos vídeos que eu falo sobre gosto musical Eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse um react reagindo ao Recon Sapiencia E vocês falaram que sim, que querem, que passa Então atendendo o pedido de vocês, vai aí, react Recon Sapiencia Então vamos colocar o folhe de ouvido aqui, deixar no alto pra sincronizar Vamos deixar bem altão pra sincronizar, pra estourar os tímpanos mesmo Ai caraca mano, é pra estourar os tímpanos mesmo 1, 2, 3 e foi! Salve, ok Recon Sapiencia, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo Eu não entendo nada pai A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim Vambora Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Dada das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos tambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pate derrete que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo, não Crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem o conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando Vários homibomba Pela quebrada Tentando ser certo ou na linha errada Vários homibomba Bombom granada Se tem permissão tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua não tem as andanças Porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas E falar sobre a cor da erva que fuma Raiz africana Fiz aliança, ponta de lança Um babara uma De um jeito ofensivo Falando que isso é tipo uma cumba Espero que suma Música preta a gente assina Funk é filho do gueto, assuma Faço a trilha de quem vai dar dois E também faço a trilha de quem vai dar uma Eu não faço o tipo de herói Nem uso máscara, estilo zorro Música é dádiva, não quero dívida Eu não nego que quero o torro Eu não nego que gosto de ouro Eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou o vilão 300 Rodrigo Santoro Eu enfrento, coragem eu tomo Me alimento nas ruas e somo Restaurante, bares e motéis É por esses lugares que como Anjos e demônios me falaram vamo E no giro do louco nós fomo A perdição, a salvação A rua me serve tipo mordomo Tô burlando lei, picadilha rock Quando falo rei não é presley Olha o meu naipe, eu tô bem snipes Tô safadão, tô Wesley Eu tô pulidão, tá ligado feio Se o padrão é branco, eu erradiquei O meu som é um produto pra embelezar Tipo o GQT, tipo o Mary Kay Como MC, eu apareci Pra me aparecer, eu ofereci Umas rimas quentes como o Hennessy Pra ficar mais claro, eu escureci Aquele passado eu não me esqueci Vou cantar autoestima que nem Leci As vezes eu acerto, as vezes eu falho Aqui é trabalho igual Muricy A noite é preta e maravilhosa Lupita Nyong'o Tô perto do fogo que nem o couro de tambor Numa roda de Jong'o Nesse sufoco tô dando soco Que nem Langolango Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino Eu tô tipo Django Amores e confusões, curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando Tô sempre mudando de corações Luz e decorações Sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave Abram os portões Ai, 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 ai Quando eu havia gravado as linhas de soco Eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse Ai, eu gravei mais essa ainda Ai, como é que fica Valorizando a cultura do mestre de cerimônia No rap BR, certo? Uh, tá faltando Vamo lá Pega eu, pai Mano, eu curti pra caramba a Rickon Sapienza É, teve uma inscrita aqui do canal que comentou aqui embaixo Que se eu ouvisse ia ser vício E mano, é vício, realmente Mano, eu curti pra caramba o estilo de rap dele Pelo menos desse rap Que ele faz vários trocadilhos, tá ligado? Pega várias referências É incrível Esse é o típico rap que vários MCs fazem, né? Pra se apresentar, falar quem eu sou E tipo, ele falou quem é o Rickon Sapienza Nessa letra toda ele o descreveu Eu posso dizer assim Mas velho, o que eu achei incrível É que ele foi diferente de muitos MCs que falam Eu sou isso, eu ganhei isso Eu batalhei, eu conquistei Não sei o que E no meio da letra E o Rickon foi diferente No meio da letra dele Ele fez várias críticas sociais Pra vocês entenderem melhor Aqui no começo ele fala Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela E eu achei isso demais Um trocadinho que podia ser O meu verso é livre, ninguém me cancela Eu sou o pica Eu só tô dando exemplo E não velho, ele já pegou referência histórica E ao decorrer da letra ele vai fazendo críticas sociais Vai falando de consciência racial Eu faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Mano, eu achei incrível Mas é isso aí galera Essa foi minha reação ao Rickon sapiência Esse é o primeiro react que eu tô fazendo Então eu não sei direito como se faz Mas é um vídeo que eu pretendo Quer dizer, se vocês curtirem esse daqui Eu pretendo trazer mais no canal Que é um vídeo simples de se fazer Eu vou conhecendo coisas novas Eu vou aprendendo com vocês E eu particularmente curto assistir Eu não sei se vocês curtem Então deixa aqui nos comentários Se vocês querem que eu faça mais vídeos Nesse style aí, beleza? E é isso Muito obrigado pela audiência Valeu, falou e tchau!